A festa começou e o formigueiro encheu de açúcar Agora está faltando o veneno E o criminoso deste quintal de sonhos e delírios Fantasias e histórias A festa começou e o formigueiro encheu de açúcar Agora está faltando o veneno E o criminoso deste quintal de sonhos e delírios Fantasias e histórias A festa começou e o formigueiro encheu de açúcar